Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Se você não é inscrito no Observatório Católico, se inscreva, ative o sino para receber a notificação de vídeo novo, faça parte do nosso grupo no Telegram e me siga no Instagram, arroba Ribeiro Católico, os links estão abaixo na descrição. Eu cheguei a gravar um vídeo já faz algum tempo falando uma excelente notícia sobre o retorno da obra ao outono da Idade Média aqui para o Brasil. A obra voltou a ser editada, desta vez, pela Penguin. Penguin pertence à Companhia das Letras. E eu cheguei a gravar um vídeo aqui trazendo essa notícia muito boa. E muitos amigos, claro, fizeram a reserva desta obra lá na Amazon, já compraram na pré-venda. Na pré-venda, geralmente, você tem um desconto e a obra já é despachada imediatamente quando chega lá no estoque da Amazon. E muitos amigos já estão recebendo o livro em suas casas. Já estão recebendo a obra em suas casas. E me enviaram, inclusive, até por mensagem, várias fotos, inclusive gravando um boxe, mostrando como que é a edição da Penguin do Outono da Idade Média. Muitas pessoas ficaram decepcionadas com a questão da qualidade de acabamento da obra. Isso é uma crítica que está sendo feita, porque, a ver, a obra da Penguin é basicamente assim. Aqui eu estou com um exemplo, vale, Santo Agostinho Confissões. Eu tenho várias obras da Penguin aqui, Penguin Companhia. Tem uma ilustração, uma foto, tem uma tarcha e tem aqui embaixo o título e o autor. Aqui é da série Clássicos. Segue esse padrão. Dentro da obra não tem ilustração alguma, só tem o texto aqui. Só texto. E atrás tem uma breve descrição. Tem o código de barras. Tem uma outra aqui que eu estou trazendo de exemplo. Essa do Padre Antônio Vieira, grande Padre Antônio Vieira, que muitas pessoas deveriam ler, inclusive deveriam conhecer Padre Antônio Vieira. Além, claro, da questão que as pessoas estudam no segundo grau. Pelo menos na minha época, eu estudava os sermões de Padre Antônio Vieira na escola, mas hoje não sei como que está. Até deixe no comentário. Aqui, no caso, tem também a imagem, Padre Antônio Vieira. Ele aqui com os índios. Uma tarcha, descrição e o autor. E aqui o nome do organizador. Também o mesmo padrão. Não tem imagem alguma. Não tem foto alguma no livro. Todos eles têm o mesmo padrão, inclusive, de tamanho. Aqui na lateral, só tem o título e segue esta questão de padrão. Segue um padrão a obra. Elas seguem o padrão. Tanto que você deixar elas enfileiradas, que sim, numa prateleira. Porque eu tenho aqui uma prateleira aqui na lateral, com vários clássicos da Penguin. Eu preciso, no caso, chegar próximo para saber qual livro que eu quero. Porque a lateral não tem nenhuma diferença. Também. Então, se mantém esse padrão. E muitos amigos acabaram se decepcionando com esse padrão sendo aplicado na obra do Outono da Idade Média. Do Johann Jusinga. Realmente, para você ter um padrão desse, numa obra tão riquíssima, encantadora, muito bem escrita, por sinal, que é o Outono da Idade Média, um clássico da história medieval, Esse tipo de padrão, no caso, não apetece, não é um padrão, podemos colocar assim, digno para a proporção desta obra encantadora, que é o Outono da Idade Média, aqui. Olhem só. Essa aqui é da Cossack Naif. Capa dura. Vou pegar aqui uma página que tem as fotos. Ilustrações. Olhem só o padrão. Tem dezenas e dezenas de ilustrações. Obra, vale. Olhem só que bonito. Eu já cheguei a mostrar aqui muitas vezes essa obra. Olhem só, Carlos, a qualidade. A qualidade do papel. Esse livro, creio que vai ficar por gerações na minha família. Qualidade das ilustrações, como eu falei, das pinturas. É todo um cuidado aqui com cada descrição. Porque esta obra, a ver, ela não é apenas texto. O texto, no caso, é muito importante, claro. Porém, a questão das ilustrações. É difícil você encantar uma pessoa, conquistar uma pessoa, a pessoa gostar, por exemplo, da Idade Média, ela lendo apenas textos sobre a Idade Média. Apenas textos, eu falo. Ela não vendo fotos, não vendo o caso. Como que era a época retratada através dos artistas. A arte daquela época. Esse livro fala sobre arte. Caso você ter uma obra que não traz a arte, mas não traz nenhuma questão de uma ilustração, fica parecendo uma mesa manca. A ver, esta obra aqui, no caso, da Cossack Naif, ela está saindo, eu vi no Amazon, usada. Por 890 reais. Já vi o tio pedindo 2 mil reais. Dois paus por isso aqui. Demasiado alto. Muitas pessoas mesmo chegaram a criticar o preço, falando, não tem condição de pagar 800 mil, 2 mil reais por um livro. Realmente, quando eu fui comprar este livro, ele custava 100. Isso em 2015. Esse livro é de 2015, eu tenho ele aqui em mãos. Daí a Cossack Naif, no caso, fechou, morreu. E daí, claro, os títulos que ela tinha direito autoral, que se paga pelo direito autoral, para o representante da obra, que tem os direitos autorais mundiais e tal, a família do autor. E aí envolve também a questão de quem tem, no caso, a autoria. E havia cerrado, havia fechado esta questão, e as obras restantes estavam presas lá em cima. Daí veio a notícia de que a Penguin, Companhia das Letras, voltaria a editar, eu cheguei a ficar feliz, inclusive. Porém, vários amigos até alertaram dos comentários do vídeo, falando, olha, vai ser a Penguin, então eu não estou animado com o que vai vir. E realmente, até pelos relatos que eu recebi de muitos amigos, que me mandaram mensagens, mandaram, vários amigos mandaram para mim um unboxing, tirando a obra da Caixa, da Amazon, e mostrando para mim, mostrando que a obra segue esse padrão aqui. Que esse padrão, no caso, ele não serve para você colocar uma obra da grandiosidade do outono da Idade Média. Não dá. Diferente da questão, por exemplo, somente da questão dos sermões, são textos, vale? Beleza. Questão também aqui, um clássico também, apenas texto, ok? É mais uma obra que tem uma relação muito cercana, muito próxima de texto e imagem. Você colocar apenas texto, é uma coisa esquisita, muito estranho. Então, vale, é praticamente esta que é a questão aqui. Nós temos a reedição, porém, sobre, claro, a crítica aqui desse tio, baseado até no que os amigos me mandaram, e baseado também na crítica de que as pessoas que receberam a obra em casa, deixaram lá na página do livro, lá na Amazon, eu cheguei a ler muitas críticas, inclusive, as pessoas ficaram decepcionadas. Ficaram decepcionadas. Poderia ter sido feito um trabalho muito melhor. A ver, a Companhia das Letras tem, no caso, muitos recursos para fazer um trabalho tão bom quanto este. O que, no caso, era a Cossack Naif de tamanho perto da Companhia das Letras. A Cossack Naif era uma editora mais artesanal. Eu tenho, acho que, creio que três obras aqui, além desta, da Cossack Naif, todas elas têm o mesmo padrão de capa. Esse livro aqui é para durar gerações. Gerações, olha, parece novo, eu comprei 2015, já faz alguns anos, pare de anos, já. E fica, no caso, estranho, como eu falei, esquisito, você ter uma obra tão grandiosa como o Outono da Idade Média colocado naquele padrão. Não casa. Está vendo? Aí já entra a questão, claro, de ter visto para fazer uma edição, no caso, se não pudesse ser feito pela Penguin, porque a Penguin segue esse padrão, a gente sabe, poderia ter sido editado pela própria Companhia das Letras, seguindo um outro padrão, nem precisaria ser de capa dura. As pessoas, no caso, estão mais reclamando da questão que não existe ilustração, que não existe fotos. Esta obra da Cossack Naif tem dezenas de fotos, os quadros das obras de arte. Isso aí não pode ser perdido, gente. Não pode. Então fica aqui uma dica, aqui uma crítica, vale? Até para as pessoas que querem, no caso, editar livros sobre a Idade Média. Não adianta você pegar e simplesmente botar num calhamaço e sair vendendo para o povo. Sai vendendo aí um tio que foi lá, editou, botou num calhamaço e saiu por aí, botou na Amazon, falou que vai ter procura porque é uma obra que o preço está lá em cima dos livreiros, esgotados. Não adianta. As pessoas que consomem a questão da história medieval que lê livros sobre o medievalismo são deveras exigentes. São muito exigentes. eu sou um cara exigente com o livro. Eu sou um tio exigente com o livro. Esse livro aqui, para mim, foi um dos melhores que eu comprei. A obra também do Jacques Le Goff, Homens e Mulheres da Idade Média, é uma excelente obra com o mesmo padrão de acabamento com uma outra editora, uma editora menor, inclusive. Oralá pudessem, no caso, fazer o mesmo acabamento para todos os livros sobre o medievalismo, que as pessoas, quando vão conhecer o medievalismo, elas precisam se encantar com as imagens também da época. Das obras, como que eram as casas, como que era um feudo, como era, no caso, as cortes, os reis, os quadros de santos mostrando catedrais, mostrando o divino, que é isso que, no caso, engrandece a questão do medievalismo, que tem a igreja católica como motor, como a gente sempre falou aqui, é tudo um conjunto que conquista a pessoa. Você simplesmente pegar, entregar para a pessoa um texto, falar, imagina aí, a pessoa vai lembrar, no caso, alguma coisa que viu na televisão, a pessoa precisa ter uma experiência completa. Ela precisa ser, no caso, colocada dentro dessa experiência completa para conhecer o medievalismo. Então, essa que é a questão aqui, gente, é uma dica que eu dou para as pessoas que pretendem trazer obras sobre medievalismo no Brasil. Faça um estudo, faça uma edição interessante para conquistar as pessoas, para as pessoas pelo menos terem assim, no caso, se sentirem encantadas com a obra. Não adianta você pegar, simplesmente, botar dentro de um calhamaço, encadernar e vender. Tem que ter cuidado. Deixa seu like, se inscreve no canal, siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico, no Instagram, arroba Ribeiro Católico também. Um forte abraço, fiquem com Deus, reze bastante, salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e até breve.